E agora? Peraí, tá caralho? Como é deu? Rapidinho? Vamos falar da sunga aqui. Vamos começar a falar agora da sunga do Tinec. Esse foi um assunto que não podia faltar. E eu queria saber de você. O Tinec dessa vez ele inovou, ele veio com uma coleção nova. É, é porque é o seguinte. Uma sunga, a sunga versão de verão 2012, 2013. Ela foi, entendeu? É, exatamente. É o seguinte. Então eu queria o seu depoimento. O que você acha? É só focar ali. Vamos ali mais pra perto? Aí você pode dar um depoimento mais... Vamos lá, ensinar a base. Eu só vou focar e aí você fala em cima, por favor. O que você acha dessa sunguinha? Vila de bunda. É o seguinte, mano. Essa aqui era modelo Beto Barbosa. Torra, torra. Agora os comerciais novos vão sair com esse modelo Beto Barbosa. Não é mais crochê. Mas essa sunguinha, Meneu, é aquela versão 2012, 2013, que é uma calça legging que ele cortou pra usar de sunga? Exatamente. A calça legging que ele cortou ou serve pra Beto Barbosa ou pra Zezé de Camargo. A doceira. Ou Vila Cautry. Nossa, mas é engraçado. É Vila Cautry. E aí, pergunta aí pra todo mundo. O que que todo mundo tá achando? Eu acho que é o Jacaré Branco. O que que você acha, Kikão? Pode mudar o seu depoimento aí. Eu acho que é o Jacaré... Ele quis imitar o Jacaré do Tchan. É o Jacaré Branco. Aqui, ó. Ele trouxe só o CD de axé pra dançar. Ele já trouxe a sunguinha específica. Esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui? Exatamente. Acho que é mó legal. Exatamente. Ele, quando ele... Ó, ele... Mostra, mostra a banca. Você acha que ele se sentiu incomodado com o... Ah lá, lá, lá. Você acha que ele se sentiu incomodado com a sunguinha? Se sentiu incomodado. Se sentiu incomodado. Porque... Ele meteu a... Na verdade, isso daqui é do Pan-Americano. Era a roupa do Diego Hipólito. Ele cortou pra fazer o salto... Essa sunguinha é a sunguinha do Diego Hipólito, então? É do Diego Hipólito, né? Que ele comprou lá na loja do Pan. Cabeça, você que também tá registrando aí. O que você acha? Eu acho que é a cuequinha da baladinha lá do... É meio esquecível. A Vila Country. A sunguinha do Vila Country. Agora eu vou... Nariz, Nariz. Rapidinho, pegar seu depoimento também. Fala. O que você achou da sunguinha do... Do meninão aqui? Tem comentário com aqueles cigarrinhos ali, aí. Tiné, só pra pegar o seu... A sua versão, que a gente tem que ouvir os dois lados. O que você achou da sua sunguinha? Ó, advogado. Ó, advogado. Tem que pegar. Não tem nada pra falar? Personalidade, Tiné. Não tem nada pra falar. Então a gente encerra por aqui. Melhor só que você falar o... Mas peraí, agora vamos ouvir o...